E hoje, meus amigos, é dia de continuar os trabalhos nesse piteco sobre rocha. Na intervenção passada foi feita uma poda, onde deixamos um galho de sacrifício para melhorar a estrutura de um galho, que estava bem desproporcional, então deixamos um galho de sacrifício. Ele já atingiu uma bitola bacana, está bem legal, então nesse vídeo eu vou decidir se eu vou tirar ele ou não. E outra coisa, pessoal, foi feita uma poda, onde a gente deu uma forma a copa, certo? Ficou aquela copinha bem bonita, parecida com a topiaria, se vocês perceberem, foi muito parecida com a topiaria. Porém, meus amigos, não é a forma que vai definir a copa, e sim a estrutura que vai definir a forma da copa, tá bom? Então é essa estrutura de galhos que a gente vai agora fazer uma seleção, tirar a trifurcação, deixando apenas bifurcação, trazendo brotação mais para trás, e aí sim eu vou ter um desenho da copa do meu bonsai. Se você não quer perder, já deixa o seu like no começo, se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos legais como esse. Bora lá! Pessoal, vocês estão notando aqui umas folhas meio amarelas, ó. Aqui, ó. Inclusive, tem muitas folhas aqui no vaso, ó. Já que é isso, está caindo as folhas do piteco? É não, pessoal. São locais onde não pegava luz, tá? E ele tende a fazer isso. Ele descarta as folhas onde não estava pegando luz, não estava fazendo fotossíntese. Entendeu? Então, vou logo fazer aqui essa poda. Inclusive, tem uns galhos aqui que tem que harmonizar, né? Ó, galhos bem grossos, que ainda está aqui o toco. Então a gente tem que naturalizar mais essas podas antigas, tá? Olha aqui, pessoal. É o calibre que ficou o galho de sacrifício. Tá vendo? Tinge uma bitola muito boa em proporção a esse outro galho. Isso está bem interessante. Tudo indica que eu vou retirar ele agora também. Tá? Vou começar por esse galho. Tá bom? Fazendo aqui essa seleção. Tá? 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 Junto com vocês, para entender melhor o que eu estou querendo dizer, tá? E, galera, eu vou deixar duas folhas também por galho. Tá bom? Traz uma ramificação mais para trás. Beleza? A parte aqui ainda está até organizado, tá? Mas ali para o ápice é que começa a virar uma bagunça. Vou tirar mais. Ok. Aqui é o meu galho de fundo, tá? Beleza. É que é uma espécie muito boa, tá, pessoal? Para fazer essa ramificação. Fechou muito rápido até uma copa com essa espécie. Diferente da folha plana, né? A gente tem até um trabalhinho a mais para fazer o fechamento de copa. Fica na folha composta, tá? Como pitérico, caliandre, tamarindo. É bem mais rápido. Não vou dizer que é fácil, né? Porque todas as espécies têm suas dificuldades. Mas por ser folha composta, tende a preencher mais o vazio. E aí, galera, eu estou vindo, ó. De baixo para cima, tá? Está o famoso chegando no meu ápice. Poderia também começar ao contrário, Tiago? Sim, poderia. Vim lá do ápice e descendo, né? Ó, aqui no ápice. Olha o em mar amanhado de galhos, pessoal. Tá um negócio bagunçado, não tá? E aqui, sim, exige a seleção. É, exige uma seleção. Tem uma conicidade investida aqui. É bem facinho de acontecer, né? Então, bora lá para esse galho aqui, ó. Fazendo essa grotação mais para trás. Eu corto ele bem aqui. Beleza? Esse outro eu trago para cá também. E assim a gente vai fazendo, ó. Essa seleção. Esse galho está cruzando, vocês vão notar aqui, ó. Ele está saindo lá de dentro e cruzando com esse aqui, ó. Formou um X, né? Então, retiro ele aqui. E aí, ó. Beleza. Eu posso pôr da mão mesmo dessa altura. Aqui a gente nota uns tocos de poda anterior. E não veio brotação. E aí fica três galhos, ó. A famosa trifurcação, ó. Um, dois, três. Então, tira esse topo. Que não brotou nada. Permaneça dois. É só avisar mais o corte. Aqui atrás também, pessoal, tem outro. Mesma situação. Olha, já vai ficando mais interessante, tá? E daí aqui também sai. Aqui eu posso aparar as pontas do galho, tá? Porque está bem alongado mesmo. Depois vem a brotar. E aí... Tem esse galho aqui também, galera. Que ele deveria, ó. Ficar pra cá, ó. Ficar algo mais natural. Porém, eu tenho galhos também que vem acima dele. Eu posso retirar ele, tranquilo. Passar a retirar desse galho. Também tem uma formação... É... Estranha. Onde esse galho... Certo? Opa, não está mostrando. Perdão, perdão, perdão. Aqui, pessoal. Esse galho aqui, ó. Ó. Vem um galho. Certo? Vem esse galho. Vem esse galho. E bem aqui, ó. Ele faz uma falsa bifurcação. Por que eu digo que é falso? Porque ele vem bem junto aqui, ó. Bem próximo, ó. Tá? Embora ele suja lá no começo, ó. Mas ele está muito colado. Então... Seria legal uma aramagem. Né? Para dar uma abertura aqui, ó. Ou fazer a retirada dele. Eu não vou retirar ele, tá, galera? Só corrigir aqui esse corte anterior. Para harmonizar mais. Isso. Aí dá uma suavizada aqui, ó. Ó, já ficou algo mais interessante. Já testou. Ó, aqui tem uma parte de um galho que secou. E não veio brotação. Também faça a retirada. Agora sim. Vindo de baixo para cima. Eu venho e faço uma redução nesse galho aqui, ó. Certo? Então, a lógica é o seguinte. Galho baixo, mais alongado. Quando vai chegando o ápice, vai reduzindo. Tá? Aqui a gente vai formando a estrutura. E essa estrutura vai dar uma forma de copa. No meu bonsai. Certo? Aqui. Vai deixar um pouco mais alongado. E esse daqui eu dou mais uma reduzida aqui, ó. Legal, pessoal. Tô fazendo... Tô fazendo essa copa aqui com pouca aramagem, tá? Aramagem mesmo. Só quando necessita. Às vezes baixar um galho, alguma coisa. Eu posso reduzir mais. E ir direcionando os próximos galhos, tá? Através da porda, ó. E aqui. Tava muito alto. Reduzi. Também, ó. Trago mais pra trás. E agora nesse galho tem uma bagunça. Esse galho tem uma bagunça. Porque, ó. Esse galho que já vai ser feito uma transição. E deixando bem mais harmônico. É a passagem desse galho grosso pra esse novo. Essa nova brotação. Ele faz o seguinte, pessoal. Tá? Ele tem uma bifurcação muito próxima ao tronco. Isso não é muito legal. Tá? É errado. Não é. Mas não fica legal. E aí ele tem esse galho. Subindo aqui. Deixa eu rodar esse bicho aqui. Só faz um movimento muito estranho. Nada natural. E caindo aqui um galho também pra baixo que sai. Olha aí em outro ângulo. Se eu deixo esses dois ou não, tá? Eu posso usar aquele de trás pra dar um preenchimento também no fundo. Ok. Agora aqui eu posso fazer uma seleção. Tá? Tem esse. Tá muito forte, inclusive, pra baixar ele, ó. Né? Quero baixar ele assim. Interessante. Eu jogar cicatriz lá pra trás. Ou tem aqueles dois. Tá? Tem aqueles dois ali, ó. E dá pra continuar também com eles. Qual que eu opito, né? Porque aqui vocês notam aqui, ó. A distância do tronco. Aí vem galhos. Esse aqui vem galho. Se eu deixo os galhos lá na ponta, o que é que acontece? Ele se torna muito alongado. Tá? E aí, essa questão do tronco ser cilíndrico fica muito explícito, né? A gente nota logo assim que, olha. Mas deixa eu fazer aqui o seguinte. Vou fazer uma correção nessa poda antiga. E ver como é que fica. Dependendo do resultado, eu faço a seleção dos galhos. Deixando apenas um deles. Ou permaneço com todos. Não focou. Ok. Bacana. Agora sim, o tronco faz uma transição legal pra cá, ó. Aí, ok. Já o selo corte, tá, pessoal? Vamos lá de novo. Seguindo aqui a linha de raciocínio. Sigo com esse. Dando continuação no galho. Esse outro eu jogo ao fundo. E esse da frente eu. Permaneço eu tiro. Fazer essa escolha, tá, pessoal? Olhando desse ângulo, fica uma bifurcação muito aberta. Desse galho. Eu posso optar por retirá-lo. Bora aqui pra esse de cima. Já eu volto pra esse, tá? Eu tô indeciso, então... Vamos fazer aqui as outras galhos. Deixa ele equipar depois. Pra rir também esse troco, né? Teve uma retraçãozinha de ceiva, esse galho. Posso deixar isso aqui. Pra bifurcação. Retiro esses aqui atrás. Beleza. Aqui a frente também, ó. Tá surgindo um bloco ladrão. Sai. E volto. Continuar aqui a poda desses outros galhos. Tá? Já vou resolver esse B.O.zinho aqui, ó. Beleza. Fazer aqui uma seleção. E depois uma correção. Uma limpa, tá? Tá melhor de visualizar, tá, pessoal? Tá. Tchau. 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 sai, aqui sai beleza vamos deixando só o galho de sacrifício, tá? fazer uma seleção melhor depois ok, ok agora eu vou completar a poda, galera nessa parte aqui de trás, tá? pronto concluindo a poda de ápice dos galhos baixos vocês notam que eu já estou tendo uma forma de copa né? a estrutura está me oferecendo essa formação de copa beleza? ó, eu já noto a triangulação não está tendo tanta trifurcação tá? se tiver eu vou retirando os tocos um galho que está competindo com o outro para deixar essa poda mais natural possível e agora, indo aqui para o galho de sacrifício mostrar para vocês terem uma melhor visão bora lá qual era o propósito desse galho de sacrifício? é... fazer com que essa estrutura ficasse mais próxima do meu ápice tá? pois ficava bem alongado esse galho e não ficava nada harmônico então deixei engrossar esse galho para ter esse tronquinho aqui, ó tem brotação nele já certo? isso é muito bom aqui abaixo e agora eu vou decidir onde podá-lo tá? para ficar numa proporção legal se eu podar ele muito alto eu vou ficar com um galho bem cilíndrico se eu podar muito baixo já fica algo mais interessante não é isso? porém, vai ser um galho com uma conicidade bem destacada em comparação aos outros galhos porque a conicidade não é tanta né? vocês notam que segue a questão de ser um galho mais cilíndrico certo? com uma conicidade vai ficando mais fina as ponteiras, tá? então, nem muito curto e nem muito alto o legal seria o podar, pessoal para a próxima ramificação ficar na altura boa na copa por aqui, ó por aqui seria uma altura interessante bem nessa curva, ó é o que vai ser feito, tá? então poda ele bem aqui esperando vir brotação mais alta certo? olha só então daqui o que surgir eu dou continuação e aí sim eu fecho essa parte aqui, ó que falta ainda tá um vazio aqui, ó também foi um dos motivos de deixar esse galho ah, Thiago, faz um acabamento nele agora? não não faço porque eu ainda não sei onde vai vir brotação então só fiz o corte vem aqui e selo esse e esse e agora eu vou decidir o que fazer com esse outro galho, ó na verdade eu falei pra vocês que fica uma bifurcação bem distanciada, né? bem aberta fica assim, ó tá? não dá pra vocês verem então o arame vai agora fazer o trabalho dele, ó vou aproximar mais do outro galho entendeu? essa saída deles, ó vou tentar deixar o mais natural possível e pra não ficar uma trifurcação que eu tenho um galho também lá atrás, ó o galho aqui lá atrás eu posso retirá-lo ele tá bom? vou tirar ele, pessoal senão vai ficar uma trifurcação aqui, ó bem na ponteira logo né? então quer dizer que pode dar a quantidade invertida na ponta do galho isso não fica nada legal tá? e também é... estrutura aqui de galho tem que fazer uma seleção pra não ficar uma trifurcação se bem que não tá, pessoal tá bem bifurcado aqui, tá? vou mostrar aqui pra vocês, ó então com o arame já dou um movimento legal ó ó, esse galho tá? vou mostrar assim de frente melhor visualização ele vem ó vem um galho aí bifurca vem outro aqui bifurca então não tem trifurcação, tá? agora com o arame dá pra fazer uma correção legal tá ficando interessante esse material opa, achei aqui galho seco né? um galho que secou retraiu seiva um galho que retraiu seiva, meus amigos e não brotou nada olha só aqui, ó tem falta de sol, né? o que é que eu faço nessa situação? é eu posso cortar ele mais abaixo ou permanecer essa brotaçãozinha aqui, ó com a esperança dela desenvolver então corta essa parte seca tá bom? se ela desenvolver bem se não a gente retira depois na próxima poda tem uma brotação aqui que tá competindo também cruzando passa a retirada dela poderia fazer um desfolha? sim, também poderia fazer um desfolha mas não é o caso, tá? vai permanecer dessa forma inclusive esses galhos aqui, ó não vou podá-los tá? vou deixar eles assim mesmo sem poda com a auxina nesse galho hormônio de crescimento pra quê, Tiago? pra fechar melhor essa cicatriz aqui, ó com a cicatriz grande a cicatriz ficou um tamanhozinho assim considerável então preciso deixar esses galhos engrossar mais um pouco pra haver um melhor fechamento dessa cicatriz o selante que eu tô usando aqui é super cola, tá? super cola, galera ah, só lembrando, viu, pessoal eu fiz uma seleção na Shopee com os melhores produtos de bonsai melhores produtos que eu digo na questão de preço, tá? porque a gente sabe que tem uns produtos meio caros, né, galera? então pra você que tá começando é, procurar um materialzinho mais barato pra ir conhecendo e tal trabalhando claro que a qualidade de um produto barato não é igual a de um produto mais caro tá? mas pra quem tá iniciando é melhor que nada tá? e aí você vai conhecendo a ferramenta, né o material que você tá iniciando depois se quiser comprar uma linha mais profissional show melhor ainda tá? então o primeiro contato se você não quer arriscar tanto investir algo mais caro vai lá na descrição, tá? eu deixo o link aí sempre na descrição pra vocês só trazer mais esse galho tá muito alto muito galho seco galho que não pega luz piteco descarta logo então temos que ficar atento a essa questão da iluminação, tá, pessoal? é nosso bonsai, né? vou ficar em um lugar que pega bastante luz agora olha só que legal agora eu vou, ó seguir aqui com a aramagem só pra posicionar mesmo esses galhos só tô, sei lá, esse aqui pessoal, ia esquecendo, ó tá com uma estrutura bem legal uma copinha bem interessante né? pessoal, olha só como ficou essa aramagem, galera olha que movimento legal ó, não ficaram tão sinuosos movimentos, né? movimentos não tão sinuosos por que, Tiago? aqui não tá tão sinuosos esses galhos porque se você olhar o restante da estrutura do meu bonsai movimentos são levemente, ó sinuosos tá bom? então aqui eu deixei sinuoso porque, ó é um patamar são galhos mais baixos esse é o primeiro galho do bonsai tá bom? ó e aqui a gente consegue ter uma visão dessa estrutura de galho tá? olha só como ficou é movimento bem legal e você que é novo aqui no canal quer ver esse bonsai desde o início eu tô deixando aqui uma playlist tá? com todos os vídeos desse bonsai sobre rocha isso é muito bacana você acompanhar pois a cada vídeo você vai ver o bonsai surgindo muito obrigado você que ficou até aqui forte abraço com todos com Deus e até mais com todos com os meus tchau com todos com os meus tchau 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 Obrigado.